Olá povo que acompanha o Radar, estamos entrando no ar com mais um programa pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site tve.com.br para todo o globo terrestre. Hoje no programa teremos uma matéria que a Patrícia Salvadori fez com o casal morador aqui do bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, que customiza roupas usadas, dando uma nova vida às peças. Eu bato um papo também com a galera que está organizando o projeto Jogos de Verão Alvo, que acontece no próximo sábado em Pinhal e promete agitar o litoral com várias atividades gratuitas e muito esporte. E fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Cartel. Ela não queria mais nada comigo Seu jeito já demonstrava o meu pior castigo Pesso em um mundo de pedras, eu não vou chorar Lá fora existe muita coisa e o tempo há de mostrar Não vou dizer que tudo acabou pra você Põe as cartas na mesa, bem-vindo ao jogo da vida outra vez Ela sempre falava em um amor moderno E mesmo eu de terno nem quis saber Garota dos infernos que me atormenta Aonde foi parar a razão outra vez E você se pergunta o porquê E você se pergunta o porquê Não vou dizer que tudo acabou pra você Põe as cartas na mesa, bem-vindo ao jogo da vida outra vez Não vou dizer que tudo acabou pra você Põe as cartas na mesa, bem-vindo ao jogo da vida outra vez E você se pergunta o porquê Música Não vai dizer que tudo acabou pra você Foi as cartas na mesa, bem-vindo ao jogo da vida outra vez Não vai dizer que tudo acabou pra você Foi as cartas na mesa, bem-vindo ao jogo da vida outra vez É o jogo da vida outra vez É o jogo da vida outra vez É o jogo da vida outra vez Muito bom, essa é a rapaziada da banda Cartel que vai fazer a nossa trilha sonora. Galera, bem-vindos ao Radar. Eles vão falar um pouquinho sobre a banda daqui a pouquinho. E agora tu vai conhecer uma iniciativa criada por um jovem casal aqui do bairro Restinga, de Porto Alegre. É a arte customizando, personaliza roupas, bolsas, sapatos e transforma a cara do look pra quem gosta de usar roupas exclusivas. Dá só uma olhada aí na reportagem da Patrícia Salvadori. Uma ideia sob medida. Luiz Bastos gostava de desenho e logo descobriu que podia usar seu talento com as tintas pra dar uma renovada nas roupas e tênis que quase não usava mais. Resultado. As peças ganharam cara nova e exclusiva e a inspiração virou um negócio em parceria com a namorada Kenya Mena. Resgatando um pouco da levada artesanal, eles têm recebido pedidos e se especializados na estética que lembra o estilo pop e o hip-hop. Como é que começou tudo no arte customizando? Tudo começou alguns anos atrás, quando eu havia um par de tênis e ele acabou desbotando, né? Pelo fato de eu gostar muito dele e por não ter condições de comprar um novo, eu decidi pintá-lo. Após eu pintar ele, eu saía nas ruas e as pessoas me perguntavam aonde eu havia comprado aquele tênis bonito, né? Quando eu falava que havia customizado, ninguém acreditava. Após disso, surgiu a ideia de fazer arte customizando com alguns amigos dando a ideia de cobrar pra poder customizar roupa, tênis e acessórios. Kenê, qual é o sentido de transformar o que começou como um hobby em um trabalho agora? Ajudar as pessoas. Como a gente não tinha condição de fazer, a gente customizava. Então agora a gente quer passar isso. Às vezes as peças que nós fazemos é de marcas caras, então geralmente as pessoas não têm dinheiro pra comprar a peça em si. Então a gente vai lá, a gente explica como funciona, a gente customiza, a gente deixa a peça bem caprichada que é pra pessoa gostar bastante. E como é que vocês trabalham agora? Recebem uma encomenda, fazem, oferecem pras pessoas? Como é que acontece esse contato? A gente tem páginas no Facebook, Instagram, então a maioria dos pessoal que conhece é recomendado e também aparece na sugestão, né? Então o pessoal fica curioso, entra na página, dá uma olhada e é daí que surge o contato. Daí que o pessoal chama, pergunta se dá pra fazer. Ah, dá, a gente faz. A gente busca a peça num lugar onde fica bom pra ambos. E fazemos. E tu tinha uma ideia que tu era um artista, né? Tu tinha essa visão, esse entendimento da parte de customização? Eu fui através de experimentos, né? Fui customizando uma peça de roupa ali, outra aqui, fazendo customização dos meus tênis, até mesmo de jaquetas jeans, camiseta. Pelo fato de eu não ter dinheiro, assim, pra comprar peças encomendadas, de grife, eu ia lá e dava uma imitada nas roupas e aí foi surgindo oportunidade pra mim customizar outras coisas também. E como é que tu entende a moda como o... Especialmente a moda que tu tá fazendo, né? Como identidade, como empoderamento, como uma coisa muito exclusiva, algo que te orgulha até de usar, né? É uma coisa bem diferente. Porque aqui é difícil de ver, né? Aqui no Sul é difícil de ver pessoas que customizam, que mudem as coisas. Então é bem diferente. A gente gosta bastante de ajudar as pessoas, principalmente. É uma coisa bem legal, que ajuda ambos, né? É uma coisa bem interessante. E como é que funciona? Tu usa vários tipos de materiais, tu experimenta, assim? Como é que seria se tu começasse agora a fazer uma customização? O que é que tu ia pensar? Na verdade, já tem uma tinta específica que é pra tecido, né? Com ela eu posso customizar camiseta, moletom, vários tipos de roupas. E tem os tênis também que a gente pode usar tinta acrílica. Daí a ideia vai surgindo, a gente vai criando algumas coisas. E quais são os planos que vocês têm pra arte, customizando loja física, parcerias? E o que é que vem aí? A gente tá surgindo bastante parcerias. A gente quer muito criar uma... fazer uma loja, né? Onde tem todos os trabalhos. E ter a loja fixa. É, gente... É uma ideia muito legal. A gente pensa nisso, só que mais pra frente, né? A gente precisa expandir mais, dar mais conhecimento pro pessoal. Mas a gente quer sim fazer, ter uma loja pra chamar de nossa. Aí, mais uma bela iniciativa, né? Muita criatividade no trampo desse casal aí. E agora eu vou conversar aqui com o Jean Andrade, também com o Tiago Passos e o Tiago Serat. São skatistas que vão estar no próximo final de semana, no sábado, dentro dos Jogos de Verão Alvo, que vai estar acontecendo em Pinhal. E tá aqui o Jean, grande parceirão de longa data. Boa, salve, salve. Legal te receber aqui, Jean. Boa, satisfação tá aqui, né, cara? Na TVE aqui, TV Pública, né, cara? Era com um programa público que abre espaço sempre para os nossos projetos, para as nossas atividades da Alvo Cultural, né? Sim. E a gente tá muito orgulhoso de fazer no quinto ano já, né, dos Jogos de Verão, lá no litoral. Esse projeto surgiu porque a gente ficava no período de verão ali da Alvo, que é uma associação cultural, com atividades e tal. A gente ficava meio ocioso, assim, né? E aí a gente começou a desenvolver alguns projetos também na praia, com escolinhas de skate, né, com agorizada e tal. E aí surgiu essa iniciativa, né? Então, com o apoio da Prefeitura inicialmente, agora ele tem o patrocínio do Banrisul, já pelo terceiro ano consecutivo, né? Que legal. As marcas de skate também patrocinam esse projeto. É um projeto que cresceu aí, né? Sempre com atividades gratuitas, né? Proporcionando atividades esportivas. Aqui tá aqui os meninos pra falar um pouco do skate, né? Que fizeram parte também de um projeto cultural da Alvo. E hoje são atletas e vão te ajudar na organização também. Iago e Tiago. E aí, rapaziada, tudo certo? E aí, boa tarde. Tudo certo? É isso aí? É, a gente começou com o projeto da Alvo, que o nome era Rubemberta Jovem, que pegava vários jovens ali do bairro, ali próximo ali, do cara do Rubemberta, e ele levava ali pra Alvo, a gente fazia várias atividades, oficinas de skate também. A gente aprendia sobre organizar eventos em vários projetos, assim, a gente fazia. E seguem fazendo, né? E seguem fazendo. E como é que vai ser, cara? O final de semana, tu que é um dos organizadores da parte do skate lá, como é que vai funcionar? Então, o final de semana, ele promete, né? Sempre bomba, é o quinto ano consecutivo que a gente vem aí. A cada ano o evento cresce mais e a gente tá esperando que esse seja o que bombe mais e que cada ano cresça mais. Vai ter o skate ali, que geralmente é a parte que mais bomba, né? Que vem a galera de todo o estado, vem bastante gente, vem família, vem todo mundo torcer, acompanhar a galera e passar aquela energia positiva. E é isso aí. Legal, a gente tá vendo algumas imagens aí. Esse foi o evento do ano passado, já desse ano, aliás, ou do ano passado, né? É, isso. Foi de 2017, né? E esse ano, como todo ano, Jogos de Verão, ele não é só skate, né? Ele tem uma parte bem cultural também. Na realidade, a gente leva tudo que mais ou menos a Alvo trabalha, né? A gente leva o hip-hop, então os elementos do hip-hop, a gente leva o skate, né? E esse ano vai acontecer... E o Slackline também, que é uma das novidades, assim, que a gente sempre traz nos Jogos de Verão e a gente fortalece, né? Então tem o Slackline, que vai ter oficinas e apresentação com a galera, inclusive a galera envolvida na Federação de Slackline, Federação Gaúcha de Slackline. A gente vai ter oficinas de grafite também, com o Trampo, né? O Trampo é nosso parceiro aí, da Alvo também. E vai estar também fazendo intervenções de grafite no evento ali, na pista de skate, vai estar pintando a tarde inteira. E aí, no momento do evento, ele vai também dar a oficina, né? As inscrições são gratuitas. E o Campeonato de Skate e o Espaço Rap na Rua. O Rap na Rua é um festival que a gente promove aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, nos bairros. É um festival de rap, de hip-hop, né? Que envolve também skate e basquete de rua. Então, esse ano, a gente vai fazer o Espaço Rap na Rua, que vai ter a Batalha de Rima e a gente vai levar os grupos de rap também para fazer apresentações lá. Então, durante todo o dia, vai ter esse palco com shows. E, quando finalizar o skate, né? Aí, inicia os shows de encerramento. Aí, é o JP Rocha, que é um som bem praia, é um artista local. Terminal 470, Seguidor F e Fubo Campos. Vai estar também o Edinho DK. Os DJs, né? Os DJs vão estar lá também. Durante o dia, fazendo aquele som pra rapaziada. Isso. Bom, informações pra quem quer tá aí na tela o horário, mas ali tem as inscrições. No local tem os horários tudo certinho, na página do Facebook, lá da Alvo. Tem no Facebook também e a gente tem uma rádio também, independente, que é radioalvo.com também. O pessoal pode acessar ali. Que tem uma programação muito legal. Aconselho aí, rapaziada, pra quem quiser curtir um rap da boa. Isso. E tem informações, né? É um site que tem notícias, informações. Então, o pessoal também pode acessar ali como é que faz pra se inscrever, participar e tal. Então, a gente queria agradecer o espaço mais uma vez e dizer pro pessoal participar desse evento, né? Tem muita gente organizando aí caronas, organizando caravanas e tal. E um evento que já existe há cinco anos. Então, o pessoal vem desde a primeira edição, assim, né? Participar as famílias. O pessoal já se acostumou com o evento, né? E aí, é legal que é um evento bem familiar, assim. Então, tem um campeonato infantil pras crianças, né? Os pais levam os seus filhos. Então, é um evento bem familiar que dá pra toda a família, assim, né? Participar. Que legal. Então, fica o convite aí pra todo mundo que tá curtindo. Obrigado, Jean. Obrigado, Thiago. Iago. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Vamos pro intervalo. Na volta tem mais som da Banda Cartel aqui no Radar. Valeu, rapaziada. Você largou tudo, todos, pra viver uma vida que talvez não irá reviver. Deixou pra trás sonhos e amores. E amores. Cansada de escudo ao seu redor. A rotina destruiu com os sonhos de evolver. E agora teme o seu futuro. É, é, é. E não há problema que para alguém não há nada que possa fazer. Você só precisa mudar. Ainda há tempo de recomeçar. E não adianta se lamentar. O futuro vai condenar. Pelas escolhas que você fez. E pela vida que quis levar. Amanhã o sol vai nascer outra vez. Esquece o passado. Vamos viver. O mundo é maior que seu quarto. O mundo é maior que seu quarto. O mundo é maior que seu quarto. Diante do espelho se encontra pensando na vida e nas escolhas. E deixou passar tentando lutar contra o seu medo. Cansada de escudo ao seu redor. A rotina destruiu com o sonho de evolver. Tanto teme o seu futuro. É, é, é. E não adianta culpar alguém. Não há nada que possa fazer. Você só precisa mudar. Ainda há tempo de recomeçar. E não adianta se lamentar. O futuro vai condenar. Pelas escolhas que você fez. E pela vida que quis levar. Amanhã o sol vai nascer outra vez. Esquece o passado. Vamos viver. O mundo é maior que seu quarto. Ei, ei. Amanhã o sol vai nascer outra vez. Esquece o passado. Vamos viver. O mundo é maior que seu quarto. Ei, ei. Un DNS. Quem é o velho. Que é o velho. Onde é maior que seu toi? Entenda. E aí, quem é o velho. Temer e de novo. Siempre vai nascer outra vez. Tchau. Tchau. É. Tchau. 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 Amanhã o sol vai nascer, outra vez Esqueça o passado, vamos viver O mundo é maior que seu corpo, baby Amanhã o sol vai nascer, outra vez Esqueça o passado, vamos viver O mundo é maior que seu corpo, baby Baby Tá aí essa rapaziada da banda Cartel Que veio fazer a nossa trilha sonora musical Do programa de hoje, tudo bom rapaziada? Tudo bem? Tudo legal, prazer aqui estar no programa Agradecer toda a produção que disponibilizou o espaço E pra nós é um prazer imenso estar aqui Legal A banda é originária de Dom Feliciano Mas hoje está cada um num canto E aí no meio do caminho vocês acharam a cidade de Camacô Pra poder ensaiar e reunir a banda É mais ou menos isso, Maurício e Pipi? É mais ou menos isso aí mesmo Na verdade eu e o Igor e o Rodrigo Nós somos naturais de Dom Feliciano Mas eu moro há um bom tempo já em Porto Alegre E o nosso baixista titular Que hoje não pôde vir, o Fabrício Que é de Camacô inclusive, tá substituindo aí Muito bem por sinal A gente achou o Camacô o meio do caminho Pra ficar bom pra todo mundo E poder dar continuidade no projeto Que legal E o primeiro som que vocês tocaram É Bem Vindo ao Jogo da Vida Isso, Bem Vindo ao Jogo da Vida Esse é o single que vocês estão lançando, né? Isso, a gente lançou ele em julho agora Do ano passado, né? Até gravamos com a produção do Davi Pacotti Ex-baixista da Tequila Baby Gravamos no estúdio dele E esse é o nosso primeiro single Estamos trabalhando com ele E agora a ideia da banda É gravar outro single ou um álbum já A gente tá pensando no que vai fazer ainda Estamos nessa encruzilhada Sempre com composições próprias, músicas autorais Sempre músicas autorais Nos shows a gente vem tocando covers, né? Pra chamar mais o público também, né? Pra conhecer o nosso projeto, né? E pra mostrar um pouco das influências de vocês Porque deu pra ver que vocês tem uma influência do rock gaúcho Bem forte no som, né? Isso aí, verdade É bem forte Rock gaúcho, hard rock A gente prioriza mais o rock gaúcho Que é a nossa essência, né? Tá no sangue, né? É, tá no sangue Tá certo, galera, tá certo Vamos colocar a página dos meninos ali Enquanto eles falam dos shows que vocês tem No Irish Pub em Arambaré No sábado, dia 20 Exatamente, agora É isso? Agora é dia 20 E Pipe tem também no Comes e Bebs, né? Dia 17 de fevereiro no Pub Comes e Bebs em Dom Feliciano Em Dom Feliciano, a terra natal Exatamente Tocar pros amigos, legal Isso aí Vamos com mais um som então, produção Pode ser? É isso? Vamos lá Vamos lá então Banda Cartel tocando ao vivo aqui no Radar A A Banda Cartel tocando ao vivo Quanto tempo você vai esconder Todo esse jogo e as mentiras E agora a sua casa caiu Vivendo uma vida de fantasias Só para alimentar o ego De quem nunca será ninguém De quem nunca será ninguém E sem falar nos corações partidos E sem contar os amores roubados Uma vida inteira desleal E ainda quer voltar comigo E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E sem falar nos corações partidos E sem contar os amores roubados Uma vida inteira desleal E ainda quer voltar comigo E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou O mundo gira em torno de você Não tem amigos para te dizer Mas vive fingindo que tá tudo bem E enganando a si mesma só pelo prazer E sem falar nos corações partidos E sem falar nos corações partidos E sem contar os amores roubados E sem contar os amores roubados Uma vida inteira desleal E ainda quer voltar comigo E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou E agora é tarde demais Seu jogo sujo acabou Muito bom Essa rapaziada da Banda Cartel Galera, muito obrigado pela presença Mais uma vez E volte sempre Nós que agradecemos aí Nós que agradecemos o espaço aí E um abraço pro pessoal lá de Dom Feliciano Que tá nos assistindo E os amigos, seguidores da banda em geral Legal, legal Valeu mesmo, rapaziada Simpática pra caramba Bom, por hoje era isso Encerramos o programa Com um novo clipe O mais recente clipe Da Nacional Riviera Pra música Bruma Banda aqui de Porto Alegre E estaremos de volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Com mais um programa Radar Ao vivo aqui pela TV Beleza? Vem aí o consumidor em pauta E a gente volta a se falar amanhã Tchau Abra a gente volta a se falar amanhã E a gente volta a se falar amanhã Abra uma visa hora Abra uma visa hora É tempo de partir Na concha o som do amor E os pés sentirem